Fala galera, aqui é o BotucraBoltaPlayer com mais um vídeo de Last Day. Antes de começar esse vídeo, galera, eu quero perguntar para vocês se vocês estão acostumados a comprar o passe de temporada, tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo não tem nenhum passe de temporada ativo, né? Ainda não veio atualização, a gente não tem certeza se vai vir passe de temporada ou não, tá? Eu ainda espero que venha. Mas você tá acostumado a comprar passe de batalha? Eu não gasto muito dinheiro com o Last Day, mas eu sempre compro passe de batalha, tá? E também eu sempre tô comprando moeda, tô com 924 moedinhas porque eu faço invasão todos os dias, né? E tem vezes que você não consegue completar a missão. Então, igual aqui, eu estou com o protocolo ativado, eu tenho que invadir o quarto andar, destruir 5 torretas. Se eu fizer invasão daqui a pouco e a próxima invasão pedir para me detonar 5 torretas, eu não vou conseguir porque o banque ainda não vai ter reiniciado. Às vezes pede para matar o cego e eu já, pá, já matei. Aí eu tenho que pular com moeda, então eu acabo comprando moeda para isso, né? Mas existe várias compras que você pode fazer no jogo. Quem tá começando, então começa a aparecer uns pacotes promocionais que eu já fiz vídeo, galera, que ajuda demais. Tem um guia da sobrevivência aí, entre outras coisas. Mas caso você não tenha dinheiro, galera, eu quero dar uma dica de uma forma de você ganhar dinheiro se divertindo de casa, tá? Não é, tá duvidando? Eu te garanto que é certo, porque eu tô fazendo, galera, tem dois dias, já tirei um dinheirinho bacana. Vou deixar o link na decisão que eu fiz um vídeo detalhado de como ganhar dinheiro em casa rápido, se divertindo, assistindo o vídeo. Link na decisão lá no meu segundo canal. Se você não conhece o meu segundo canal, clique no link na decisão também, que eu vou dar tanto esse vídeo que eu tô passando para vocês, quanto outras dicas de como ganhar dinheiro, tá? Porque quem não sabe, eu vivo da internet, eu trabalho em casa e eu vou passar para vocês minha experiência toda lá no meu segundo canal. Se você quer viver de internet, de... ó, eu vivo jogando, se divertindo, você quer viver assim, link na decisão. Tem o primeiro vídeo lá e de lá vai surgir outro, então me acompanhe lá também. E galera, aqui eu tenho que invadir o quarto andar do banque, tá? Temos aí que limpar tudo, né? Pô, Balta, eu não tenho arma. Quer comprar arma? Link na descrição. Ó, ficou meio estranho se você quer comprar arma, né? Se você quer comprar armas dentro do Last Day, um jogo, né? Tem aí link na decisão como ganhar dinheiro, galera. Você ganha dinheiro e compra aí no Last Day, no seu Free Fire, naonde que você quiser. Pode pegar o dinheiro aí pra você tomar o açaí no fim de semana. Você pode juntar o dinheiro aí pra qualquer coisa que você quer comprar. A sua internet acabou, você quer comprar mais crédito, quer pagar a internet, acaba na sua casa. Galera, link na descrição, tá? Dicas de ganhar dinheiro. Esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou deixar aí, mas vão ter vários outros lá também, tá? Vai ser, ó, sensacional, tá? Vamos todo mundo ficar rico trabalhando em casa, porque nessa época de pandemia, galera, o trabalho online tá crescendo com muita força, tá? E só vai sobreviver quem trabalhar duro, quem correr atraso, então, né? Se achar uma forma fácil de ganhar dinheiro ali, ó, uma graninha, é muito boa, é muito boa, né? Galera, na verdade, eu não tenho que passar o quarto andar, eu tenho que detonar as torretas, né? Então vai encher a encheibilidade. Então se eu detonar as torretas aqui, já tá de boa. E eu tenho que matar esse bicho, sai o fodão aqui, meu Deus do céu, tá juntando muito. Aí daqui, aí daqui, bicho feio. Aqui não. Opa! Aí fora, aí fora. Tome pipoco, pipoco aqui, pipoco ali. Ih, rapaz. Tomei, tomei, tomei. Vai, vai, habilidade, vai, habilidade. Aí. E a mata, os verme, parasita, tudo de uma vez só. Me dá aqui, ó, vou, 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 vou com a M16. Vou detonar a torreta com a M16, ó. Pega mais aí. Itos do disquete. Vai me pegar um C4zinho. Tá de boa. Tá bacana. Tá legal. Desse jeito aí. Ih, detonou a primeira torreta. Primeira torreta já era. Vamos brincar aqui, ó. Vem cá, seus bicho feio. Tomei, pipoco. Sai fora daqui. Ih, rapaz. Sai fora daqui. Sai fora daqui. Você também. Você também sai fora. Opa. Para de roubar minha vida, senhor. Chama a polícia. Ele tá roubando minha vida. Sai fora. Beleza, beleza, beleza. Já era, galera. Tranquilidade aqui demais, né? Quando a gente tem muita arma, rapaz. Fica fácil mesmo, né? Aí não tem como não ficar tranquilo, né? Vamos aqui, ó. Você. E vem aqui, ó. E taca no alto. E vai no alto. E vai de boa. Vou colocar alto aqui, ó. Ó, vai falhando. Ela tá falhando um pouquinho. Falha um pouquinho. Mas ela tá bem estável. Dá a manhã do cheiro. Pega, ó. Fica tranquilo. Vou relaxar aqui um pouco, ó. Enquanto ele tentou nessa correnta no alto ali, ó. Eita. Agora deixa eu sumir aqui. Deixa eu sumir de volta aqui, ó. Vou sumir de volta. Depois eu passo pegando esses itens todos. Vamos aqui, ó. Com você também, ó. Ai, vamos conversar sobre a vida. Como que vocês estão aí. Eu tô muito bem. Obrigado. Tô de boa. Tô curtindo. Enquanto eu estar atirando ali. Tô bacana, ó. Cacetada, rapaz. Ó, esse aqui também pegou. Ih, aí foi tranquilo. É um demais, né? Aí foi. Beleza. Não, eu tô pegando esse daqui, ó. Deixa eu comer isso aqui, ó. Eu tô ficando com sede, véi. Tome habilidade aí. Sai fora. Vai fora daqui, bicho. Sai de você também. Quero você aqui, não. Vai fora. Você é chato, entendeu? Aí. Você foi. Aí, aí, aí. Então, vamos aqui, ó. Glock Zer aqui. Na verdade, ela deve ter guardado... Não, vou gastar. Deve ter guardado essa... Essa mini-user aqui pra detonar as outras torretas, né? Ó, não vou nem fugir, ó. Não vou nem fugir, ó. Isso aí, ó. Pó, dá o, dá o, dá o... Aí. Mais fácil, né? Aqui a gente tá optando pela facilidade, velocidade aí. De boa. Tá bom, ó. Esse aqui já foi, já foi, já foi. O que que é? Opa, agarrando a parede ali, ué? Não pode? Não pode a coisa dessa? Toma um pipoco aí, ó. Toma um pipoco, rapaz. E aqui a gente vai completar, galera, a nossa missão do invasor detonando essa torreta aqui, ó. Só que eu vou continuar invadindo aqui. Vamos limpar tudo. Vamos aqui, ó. Pala, cachorrinho. Vai lá, dog. Dogzera da Scarlet. Isso aí, isso aí, isso aí. Hum, beleza. Cadê, ó? Tome pipoco aí, velho. Opa, opa, opa. Já era. Eu também já vai. Já vai também. Vai, vai embora. Vai embora daqui. Vai daqui. Aí. Explodi que nada, senhor. Só não vou matar aquele frenético ali, né? Aquela questão que eu já dei dica pra vocês. Porque se a próxima missão pedir pra me limpar o quarto andar, galera, eu só vou ali e mato aquele frenético. E já vai completar, tá? Agora, se eu matei ele agora, eu vou ter que esperar reiniciar. Aí vocês já viram que não vai ser a boa coisa, né? Olha lá, ó. Detona, 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 detona. Vai, tiro, 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 tiro. Já era, já era, já era. Já era, já era. Já era. Eu não vi minha vida, não. Tô aqui felizão falando em já era. Já era. Tô de boa, tô de boa. Nós vamos voltar lá. Vai ficar assim, ó. Galera, tamo de volta. Eu peguei uma roupa aqui e um kit aqui, ó. Pra ver se eu consigo pegar ali sem morrer, ó. Pegar minhas coisas, ó. Não me bate, não. Aí não me bateu, não. Eu achei que eu ia levar a porrada dele, velho. Ah, que bom, né? Que bom, hein? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Beleza. Aí, agora eu tô uma porrada do Free, né? Não tô uma porrada dele, mas tô uma porrada do Free. Aí já viu, né? Então, tá, beleza. Vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar, vamos continuar. Porque o corpo ali não foi eu que morri, tá? Não fui eu que tava super distraído jogando, né? É o tipo de distração que eu não estou tendo na minha conta do zero, tá? Porque eu não posso morrer lá. Né? Nossa, aqui eu fico sossegado, suave, de boa, feliz. E eu vou detonar esses camaradas aí, ó. Dar pipoco nesse frenético. Porque aqui não. Aqui não, seu frenético. Opa. Vai me pegar? Deixa eu encher a minha vida. Nossa senhora. E eu já ia falar, vai que ia me dar uma porrada. Aí ele já tava me sacando o soco em mim, filho. Você tá muito doido. Então, galera, aqui a gente finaliza o andar. Agora eu vou passar abrindo as coisinhas aqui, tá? Mas não se esqueça da dica que eu dei no início aí. Link na descrição, galera. Forma fácil e rápido de qualquer um ganhar dinheiro, tá? Pode ser adulto, criança, infantil. É se divertindo. E você pode comprar o futuro passe de batalha. Então já corre. Link na descrição. Já faz o procedimento lá. Já curte. Já garanta, galera, a sua graninha. Quando chegar a próxima atualização, você já chegar comprando o passe de batalha. Feliz, tranquilo. É o passe de batalha grátis aí pra vocês. Link na descrição. Eu sou o Balto. E vejo no próximo vídeo. E vejo no próximo vídeo.